Nelê, qual é a emoção de reencontrar a torcida vascaína e o recado que você manda para eles? É uma emoção muito grande, fico muito feliz de dizer para vocês que vocês foram um dos grandes motivos pela minha volta. Obrigado por tanto carinho, admiração e respeito. O pedido de vocês realmente batendo no meu coração e realmente me fez também tomar essa decisão para vir de volta.